A Vida Aparece Às vezes com o tempo voar E o mundo se mostra Às vezes não se encontrar Um homem que sente o peso Sobre suas mãos Na esperança do que pode Com ele acontecer Espera no Senhor O tempo parece às vezes se arrastar Naquilo que o homem espera poder alcançar A sabedoria de um dia poder entender Que o nosso saber sobre o tempo é raso demais E a espera revela Que a vida se aprende E a ponte que me leva O peito é Jesus O tempo parece às vezes se arrastar Naquilo que o homem espera poder alcançar A sabedoria de um dia poder entender Que o nosso saber sobre o tempo é raso demais Que a espera revela Que a vida se aprende E a ponte que me leva Pra frente é Jesus A sabedoria de um dia 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 Legenda Adriana Zanotto